Tradição é o que não falta no time de Blumenau. Com participação em todas as edições, o grupo traz na bagagem o bicampeonato, conquistado com as vitórias em 2014 e no ano passado. E para repetir o feito, a equipe já iniciou os treinos bem mais cedo do que na temporada passada, mantendo inclusive a base que venceu o campeonato. O grupo nosso é um grupo jovem, é um grupo bem unido, então essa é a referência que a gente tem para jogar o campeonato estadual, nessa nossa união de garotos e jovens jogando o campeonato adulto. Gustavo integra o grupo blumenauense há pelo menos 10 anos, e por isso conhece bem a união e a cumplicidade do grupo. A gente vai apostar na mesma arma que a gente apostou ano passado, que é a parte física. A gente está fazendo a parte física bem forte com o professor Tunico, e espero que isso possa ser um diferencial para conseguir conquistar mais o tricampeonato para o time de Blumenau. A gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder, ganhar dessas equipes que foram montadas, com jogadores mais velhos, mais experientes, jogadores contratados. Vamos ver o que vai acontecer agora nesse início de campeonato, nessa primeira fase do turno do estadual. Blumenau traz toda a sua tradição no esporte e também na bagagem o peso de ser o atual campeão, e vai representar o Vale do Itajaí na chave do litoral. Já Rio do Sul representa o Vale na chave oeste, e apesar de ser um time bem jovem, promete incomodar os adversários na sua terceira participação no campeonato. Esse ano nós entendemos que nós temos condições de chegar nas fases finais, trabalhamos desde janeiro já para isso, voltamos já em janeiro, consolidando todos esses três anos. Então esperamos que esse ano nós podemos chegar bem longe, mas sempre com os pés no chão, sabendo que a nossa equipe é jovem e certamente o menor orçamento de todos. Uma equipe jovem, com média de idade de 20 anos. Além da base, o treinador conta com o apoio de mais três reforços e toda a experiência do jogador vulcão. Aos 30 anos, ele é considerado o paisão desse grupo. Falar da PEB é muito gratificante, porque eu cheguei aqui em Rio do Sul meio que desacreditado, e aqui é tipo uma segunda chance que eu estou tendo na vida. Não são eles que aprendem comigo, eu aprendo com eles a cada dia. Esperamos chegar bem, esse é o objetivo, esse ano é chegar nas finais.